Música Olá, estamos mais um momento com você e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje vamos abrir a Palavra de Deus em passagens que vão nos mostrar, nos ajudar a não desistir, vão nos mostrar a importância de não parar. Você e eu estamos chegando à conclusão, ao final de mais um ano e já vamos agora começar um ano novo e nós não podemos, nesse finalzinho, querer desanimar e desistir. Desistir de amar, desistir de perdoar, desistir de prosseguir, desistir de perseverar, desistir de orar, desistir de buscar a Deus, desistir de tentar mais uma vez, dar uma nova chance. E é isso que Deus quer para você hoje, Deus não quer que ninguém pare, Deus te dá força, fôlego, graça e vida para você perseverar, para você e eu continuarmos, amém? Para nós perseverarmos, prosseguirmos nessa viagem. A vida, ela é passageira, nós estamos aqui como peregrinos e nós temos que chegar lá, temos que chegar no céu e tem muitos obstáculos, muitas lutas, muitas coisas que vão nos deter, mas nós não podemos parar, amém? É sobre isso que nós estaremos hoje conversando, não temos uma passagem específica, a qual nós estamos nos falando, apoiando ou usando como texto base, mas estaremos na palavra de Deus falando sobre várias passagens hoje que falam da importância de você não desistir, de você não parar, tá bom? Eu agradeço a Deus pela parceria que nós temos com a Nelly Modas e hoje eu estou com uma blusa muito bonita aqui, olha só, viva a moda! E ela é uma blusa bonita que você pode encontrar na Nelly Modas e você pode ficar bonita também, não somente o ano todo, mas agora mais especificamente, né? Nesse momento de festa, de começo de ano novo e de final de ano, você pode procurar a Nelly, o telefone está na tua tela, 913-6382, 913-6382, para você agendar o teu momento na loja com ela, ela vai te atender muito bem, um grande abraço para a nossa parceira, querida pastora Nelly, proprietária da Nelly Modas e agradeço a você, querida, por essa parceria valiosa. Você que quer ficar bonita para o Natal e para o Ano Novo, você vai lá encontrar um vestido, uma roupa bonita para você ficar bem legal, tá bom? Eu também agradeço a Deus pela parceria que esse ministério tem com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. Eu quero mandar um super abraço também para a Adriana e agradecê-la por essa parceria tão importante para esse ministério, para o meu visual que estou aqui aparecendo, representando esse ministério e por essa visão que ela teve de estar conosco aqui também como parceira desse ministério. Eu queria que você visse aí o telefone de contato da Adriana, que é o 919-4274, para você conhecer, você ligar e também se você quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho dela, você vai entrar na nossa fanpage, na nossa página e você vai ver ali quem ela é, o endereço da Adriana e você vai poder também conhecer melhor, tá bom? Eu agradeço e louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IE Adan, pastoreada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja atuante, uma igreja missionária e visionária também. Nós louvamos a Deus e na tua tela está o site da IE Adan para você entrar e conhecer melhor. Também a Faculdade Boas Novas, que é a FBN, está na tua tela também aí o site dessa escola de nível superior, de excelência aqui em Manaus e também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos a Deus por você, que é um semeador da Boas Novas, que Deus lhe abençoe e você continue sendo este abençoador deste projeto que é de Deus, mas que ele é mantido por pessoas como você e eu, que abençoe também, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas antes disso, tem um número na tua tela e esse número é para você fazer uso dele, você vai ligar para nós, você vai colocar o teu pedido de oração e nós vamos orar com você, orar pela tua causa, orar pela tua vida, nós sempre oramos aqui no final do programa e cremos que Deus está ouvindo a nossa oração. Nós vamos continuar orando, lembra? Nosso tema hoje é não desista, não pare, então você não vai parar de orar, você vai continuar buscando Deus. Amém? E aqui nós vamos então no final levantar um clamor e eu convido você a estar conosco, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas eu aguardo você aqui, nós estaremos hoje conversando sobre atitudes que nós temos que ter para não pararmos, para não desistirmos, amém? Isso é muito importante, eu aguardo você daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse dia e nós louvamos a Deus pela tua vida. Sabe, muitas pessoas quando eu estou aqui em Manaus, em outros lugares, elas me param e falam olha, eu estou todos os dias ligada no Ministério da Palavra, abrindo a Bíblia. Eu sempre digo, o elogio é para você, porque você está buscando Deus. Então um dos sinais e evidências que você quer Deus na sua vida e que você busca Ele é o fato de você estar ligado no canal dEle, ligado no programa onde a palavra dEle está sendo falada, está sendo liberada, isso é um sinal, é um bom indicativo de que você quer mais a presença de Deus, que você busca Deus, que você está precisando e deseja a presença de Deus. E você busca porque você sabe que a palavra dEle te leva a conhecê-Lo. Então o elogio hoje é para você, que está ligado, que está ligada, que ama a palavra, que ama a Deus, porque quem ama a Deus, ama a sua palavra e quem ama a palavra é uma evidência de que ama a Deus também. Isso é muito bom. E hoje a palavra que nós temos para você é esta, você não vai parar. Quando as lutas e as adversidades chegam na nossa vida, muitas vezes o sentimento que vem junto e que nós expressamos ao estarmos diante dessas decepções, diante de adversidade, o sentimento é perplexidade. Nós ficamos perplexos por que isso está acontecendo. Ou por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, no meu lar, nas minhas finanças, na minha família. E a gente fica, muitas vezes, triste. E uma das evidências desta tristeza, dessa perplexidade, é aquela vontade de parar. Sabe, você, quem sabe, está, tem passado um momento muito difícil e ele continua ainda. E quem sabe, não tem evidências nenhuma de que ele vai parar. De que a luta ainda continua, de que você está passando por essa tribulação. Mas hoje Deus tem uma palavra para você. E a palavra de Deus hoje é esta. Deus não desiste de você. Deus não desiste de amar, de abençoar, de lhe ouvir e de querer estar com você e lhe abençoar. Então, nós podemos dizer também que nós não podemos desistir. Se Deus não desiste de nós, nós não podemos também desistir de Deus. Eu falo isso porque muitas pessoas com quem eu falo, e que a gente aconselha, que a gente ora com elas, a gente até pergunta, você está bem? Você está indo para a igreja? E elas falam, não, eu parei. Eu parei de ir para a igreja, por quê? Aí eles vão falando, por que eu decepcionei? Por que uma pessoa falou uma palavra que eu não gostei? Por que tem pessoas falsas na igreja? Por que tem pessoas assim, assado? E aí então eu parei. Ora, isso não é motivo de você desistir ou parar de estar na casa de Deus. Primeiro, a casa do Senhor, a igreja, ela é feita para todos. E tem pessoas, como em todos os lugares, e todos nós, não é só pessoas, me incluo, que precisam ser curados. Eu preciso, você precisa. E o melhor lugar é na casa de Deus, é na igreja. A igreja, então, é um grande hospital, onde pessoas estão sendo curadas, restauradas, estão sendo consertadas, estão sendo, sabe, levantadas, moldadas, trabalhadas, tratadas por Deus. Então, ninguém é perfeito. Então, não espere perfeição das pessoas, mesmo que elas estejam na igreja. Porque lá é o lugar onde Deus as conserta, Deus as molda. Então, essa desculpa não vale. Primeiramente, porque a tua vida também tem algum tipo de defeito. Porque a gente só olha para os outros. Ah, eu saí da igreja porque fulano e beltrano. E você? Você é perfeito? E eu? Sou perfeita? Não. Então, nós não podemos parar e desistir de estar na casa do Senhor. A igreja. É o lugar da tua vitória. É o lugar do teu levantar. Eu falo de experiência própria. Num dos maiores momentos de luta na minha vida. E é onde eu fiquei muito triste com uma situação que Deus permitiu, mas ela veio abater o meu lar, meu casamento. Foi uma coisa forte. E Deus me deu vitória. Mas o lugar onde eu fui buscar socorro, ajuda, alento, foi na casa do Senhor. Na igreja. Não parei. Não desisti. Ah, agora porque aconteceu isso, eu vou ficar em casa, amuada, triste, no cantinho e vou parar de ir para a igreja. Nada disso. Eu continuei. Porque eu continuei, Deus pôde me tratar naquele lugar, na casa dele, na igreja. E ali no altar, palavras viam para me curar, louvores. E eu chorava. E ali, e Deus me tratando, e Deus me curando, levantando pessoas para orar comigo. Amigas, intercessoras, que carregaram meu fardo comigo. Ali foi um grande hospital emocional, um hospital espiritual, um hospital da alma para mim. Imperfeita, pequena, fraca, vulnerável. Mas Deus me levantou. Amém? Então, olha só, você não pode desistir. Você não pode falar, ah, agora eu vou, eu estou passando por isso, eu vou parar de ir para a igreja. Você não vai. Você vai continuar, estar na casa do Senhor. Amém? É isso que Deus quer para você e para mim. A segunda coisa que você e eu não podemos fazer também, é desistir de perdoar. Deixa eu falar para você algo sobre isso, que Deus tem tratado no meu coração. Porque quando a gente perdoa alguém, a gente perdoa, não é? Nós falamos bem, eu vou decidir, porque perdão não é uma, um sentimento emotivo. Hoje eu estou com vontade de perdoar. Perdoa, amanhã eu não estou com vontade de perdoar. Perdão não é algo que a gente sente vontade muitas vezes. Perdão deve nascer de uma atitude de obediência a Deus. Precisamos ser obedientes e o perdão então é um fruto da minha obediência a Deus. Mas o que acontece quando a gente perdoa? É que se aquela pessoa estiver próxima de nós, uma vez ou outra, vira e mexe, a gente vai olhar para aquela pessoa e nós temos algo chamado memória. E a nossa memória vai nos trazer pensamentos de coisas que aquela pessoa fez que nos feriu. E a gente vai lembrar. E se a gente naquele dia estiver um pouco assim, sabe, não muito perto de Deus, talvez não tenha orado, não tenha buscado, não está ali na graça, a gente vai começar a ficar muito chateado. Pois é, né, me feriu, me machucou, fez assim, não merecia. E aí a gente começa a criticar, começa a ficar com raiva. E a gente pergunta a nós mesmos, mas eu não perdoei essa pessoa? Perdoamos. É que nós temos uma memória. E temos também uma carne a nós mesmos, carnalidade, o nosso homem interior, que Deus está regenerando, está trabalhando, está santificando. E o que acontece com essa pessoa, que é você e eu? Essas coisas vão vir para nós, elas vão nos trazer aquele pensamento, fora que o nosso inimigo também, ele, o nosso inimigo, ele faz o seguinte, ele traz esses pensamentos para nós. Ele vai procurar, ó, está vendo? Fez isso com você, está vendo? Fez assado com você, está vendo? Olha só o que está acontecendo aqui. Então você vai lembrar daquilo, aquilo vai começar a trazer um desconforto, até uma raiva no teu coração. Daí você fala, mas eu perdoei, e você perdoou, e eu perdoei. Mas é que sempre vai vir algo, mas quando a gente verdadeiramente o perdoa, quando vem esses pensamentos, quando vem essas coisas que nos afrontam, lá do passado, e se a gente realmente o perdoou, eles não vão ferir mais a gente. Eu sei disso de experiência também. Eu lembro esses dias, eu estava lembrando de algo que me fez muito tristeza, me feriu muito no passado, mas quando ele voltou para a minha mente agora, não me feriu mais. Eu pude pensar nele, ele veio, voltou à minha memória, mas não estragou o meu dia, não me trouxe grande tristeza. E esse sentimento, ele não fez estragos na minha alma mais, porque eu perdoei. Então hoje, sempre é tempo de perdoar, sempre é tempo de nós prosseguirmos, e de nós continuarmos. Tem um versículo para você hoje aqui, que está escrito aqui em Isaías, no capítulo 43, e é o versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que eu faço coisa nova, que está saindo a luz. Porventura, não percebeis, não nos lembreis das coisas passadas. Uma das maneiras para você não desistir, para você não parar, é você não viver no passado. Porque uma das coisas que quer fazer a gente parar, são coisas que aconteceram, e que não vão determinar, e influenciar o teu futuro, está no passado. Mas que você e eu permitimos estragar o nosso hoje. Permitimos afetar a nossa vida no presente. E aí a gente quer parar, quer desistir, porque veio aquela dor, junto com aquele pensamento, que já aconteceu. Mas Deus fala, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Deus está fazendo coisas novas. Então não é para você ficar aí, remoendo essas coisas antigas, as coisas do passado, as coisas que te entristecem. Mas você vai prosseguir. Amém? Isso é muito importante. Hoje Deus está falando com você. Você já perdoou? Então persevere. Não pare de perdoar. É uma atitude contínua. Ah, já perdoei. Acabou. Sim, já perdoamos. Mas é uma atitude que a gente pode perseverar nela. Continuar. É que nem o amor. Ah, já amei uma vez. Agora acabou. Não. O amor não é contínuo. Sim, o amor continua. Você ama, mas não amou um dia, agora não amo mais. Você continua no teu amor. E a melhor parte do amor é que ele cresce. E você quer isso, não é? Que teu amor venha crescer cada dia mais, ser cada dia mais forte, ser cada dia mais leal. Então, o perdão também. O perdão também cresce. Você pode crescer em perdão. E continuar perdoando. É progressivo. Vai, não é? Que nem o amor. O amor continua. Você exerce ele. Você está amando. Você tem essa atitude de amor no teu coração. A mesma coisa com o perdão. É uma atitude contínua. Que você não pode parar. E você não pode desistir. Amém? Uma outra coisa que você não pode parar de fazer é amar. Porque quando a gente ama, a gente aceita. Quando a gente ama, a gente, nós, perdoamos. Então, lembra o primeiro versículo que eu falei sobre a questão de você não parar, não é? De perdoar? Eu citei para vocês a Isaías capítulo 43, que você guarde essa passagem. Começando com o versículo 18, versículo 19, 20 e 21. Mas tem uma outra passagem, que está agora no Novo Testamento. E ela está no livro de Pedro. Segundo Pedro, muito, muito, muito bom. Aqui no finalzinho da Bíblia, antes de João, vem Pedro. E, se não me engano, é segundo a Pedro, capítulo... É 1 Pedro, perdão. 1 Pedro, capítulo 4, e é o versículo 8, que diz assim, Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. É o mandamento bíblico, é a Bíblia falando. Não é ideia do abrindo a Bíblia, aqui em mim, não. É Deus falando aqui, através de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ele fala, Acima de tudo, porém, quer dizer, prioridade. Acima de tudo, em primeiro lugar, tenha como prioridade na sua vida. Tenha como algo número um na tua vida. Tenha algo como especial. Acima de tudo, faça isso. O quê? Está aqui? Acima de tudo, porém, tende amor intenso para com as pessoas. Por que Deus está falando que nós precisamos amar intensamente as pessoas? Porque quando a gente realmente ama as pessoas à nossa volta, que é a nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nossa sogra, nosso gerro, nora, parentes, cunhadas, cunhados, primos, pessoas com a gente trabalha, pessoas com o nosso ministério, pessoas com a gente se envolve no dia a dia. Tem de amor intenso. Por quê? Porque o amor cobre multidões de pecado. O que significa isso? Que o amor, então, se eu posso pecar, pecar, porque o amor cobre... Não é assim. Você peca, você tem que confessar para Jesus. Mas o que está falando aqui é que a pessoa que foi ferida, o amor dela é suficiente, forte, que cobre aquela maldade, ela releva aquela maldade, aquela dor, aquela, sabe, aquele pecado que foi feito contra ela. Porque o amor é tão grande que ele supera, ele cobre, ele releva aquela maldade. Você está entendendo? É esse o significado deste versículo. Tende, porém, amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. O amor releva todas as maldades que continuamente nós fazemos um para com o outro. Não é só aquilo que alguém faz para você que te deixa chateado, mas o amor de Deus na tua vida vai te ajudar a... não é? Não é mascarar, não é isso, mas a relevar, a conviver, a aceitar. Mas aí também, você entender que as pessoas também fazem isso com você. É. A gente fala, não, porque eu tenho que aguentar essa pessoa, porque... E as pessoas não têm que aguentar a gente também? Esses dias eu estava pensando em algo e não era algo muito bom, não. Porque eu sou humana também. E eu estava pensando em defeitos, em pessoas. Pessoas que eu amo, pessoas que convivem comigo. Eu estava pensando, poxa, a pessoa é assim, a pessoa faz assim e vendo os defeitos. E de repente, passou-se um dia ou dois e o Espírito Santo começou a trabalhar o meu coração. E ele começou a mostrar para mim e falar, Raquel, e você? Veja as coisas boas que aquela pessoa tem. Ela tem tantas qualidades boas. Você só está vendo os erros dela. Já pensou se elas também só vissem os teus, Raquel? Porque você também tem erros. Eu também tenho qualidades que não são boas. atitudes que têm que melhorar e muito. Eu tenho que sempre estar me policiando no meu temperamento, nas minhas atitudes. E será que essas pessoas também que convivem comigo não percebem que eu sou assim, mas mesmo assim elas me amam, me tratam bem? Porque a gente só tem mania de ver o erro dos outros e não ver o nosso. Então temos que entender que se nós vamos relevar o amor, ele releva, ele cobre aquela maldade do outro, é porque nós temos que entender também que o amor que está naquela pessoa faz com que ela também releve os nossos erros, as nossas maldades, as nossas picuinhas, os nossos caprichos, porque nós também somos falhos. Mas na hora da gente ver falha, a gente parece que tem assim um bloqueio de ver os nossos, mas aí de ver os outros a gente tem uma lupa assim que magnifica os defeitos dos outros para nós. Eu falo isso porque isso é verdade. Então hoje vamos perseverar em aceitar as pessoas como elas são, amá-las, porque elas nos aceitam como nós somos e nos amam também. Então temos que entender isso e amar e aceitar porque o amor cobre multidões de falhas e de erros e de pecados. O amor releva. Então vamos perseverar em perdoar, vamos perseverar em amar, vamos perseverar em estar na casa do Senhor, na igreja. Não pare, não desista. Esta é a palavra que Deus tem para você hoje. Nós vamos voltar agora, vamos para um breve intervalo, voltar falando sobre uma outra coisa que você não pode parar de fazer e nem desistir. porque hoje Deus está falando com você que está pensando aí em dar um tempo. Deus não quer isso. Ele quer você firme, constante. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar daqui a pouco mais com você. Uma outra palavra aqui hoje para você também que nós estamos de volta com você agora, primeiramente estamos de volta aqui com essa palavra, mas tem outra coisa também que é importante você entender e eu que a gente não pode parar e está aqui em Gálatas. Eu estava esquecendo um pouco desse endereço, desse versículo, que a gente conhece esse versículo, mas onde que ele está aqui? A gente às vezes esquece, eu estava olhando aqui em Efésios, mas eu esqueci que ele está em Gálatas, ele está em Gálatas no capítulo 6 e é o versículo 9 que diz assim e não nos cansemos de fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Não pare, não desista. porque se está falando para não cansar é porque a gente cansa. Deus é tão sincero, tão honesto com a gente a palavra que fala olha, não canse de fazer o bem. Se está falando para não cansar é porque quando a gente faz o bem e não é retribuído com o bem e as pessoas não percebem o bem e as pessoas não estão nem aí para o que você está fazendo do bem que você está fazendo, cansa. porque não estaria escrito não canse de fazer o bem porque se cansasse, se não cansasse, não estaria escrito isso. Porque Deus conhece a gente, conhece a nossa índole, conhece o nosso interior. Então hoje, se você está perdoando alguém, essa pessoa não está entendendo que esse perdão custou para você algo porque essa pessoa pisou na bola com você, te feriu, mas não desista, continue perdoando, continue fazendo o bem para ela, continue amando ela, continue sendo bondoso, não é fácil, não é? Porque a gente quer sempre que quando a gente faz algo de bem, o bem volte para nós, mas nem sempre é assim, o bem vai voltar, mas ele pode levar um tempo, então a Bíblia está dizendo para você e para mim, mesmo que nós não somos retribuídos de imediato com o bem que nós praticamos, com o amor, com a paciência que a gente, sabe, demonstra, com o perdão, com atitudes, e a pessoa ali não retorna para nós com aquilo também que a gente gostaria, mas a Bíblia diz não vos canseis de fazer o bem. Pronto, é o que Deus está falando. Por quê? Porque ele diz aqui, porque no seu tempo, porque a seu tempo, porque no tempo certo, vai demorar um pouco talvez, mas vai acontecer, a seu tempo, você vai ceifar tudo bem que você plantou, você vai colher, se não desfalecermos. O que é desfalecer? É parar. Eu vou parar de fazer o bem, eu vou parar porque ninguém faz de volta, ninguém me perdoa também, ou então demonstra gratidão, eu estou aqui fazendo tanta coisa, as pessoas não estão reconhecendo, não fique triste não, continue fazendo bem. Por quê? A seu tempo, no tempo de Deus, o tempo certo, não é assim, daqui a dois dias, cinco dias, um mês, um ano, pode demorar até mais, mas o seu tempo vai chegar se você não desfalecer. O que é desfalecer? Parar, esmurecer, desistir, então não desista, continue fazendo o bem, você vai colher, aqui, é bíblico. É interessante que ele é, antes de um versículo muito famoso que todo mundo fala, né, de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colhe. O pecado que ele faz, ele vai colher as consequências, é bíblico. Mas aqui também tem uma palavra positiva, não é? Tomás aqui em Galatas, esse versículo que eu acabei de falar para você, é o 7, mas aqui, o 8 fala, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne vai colher, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. As coisas boas que você semeia, vai ter um valor eterno que você vai colher. E aí diz, e não te canse de fazer o bem, porque a seu tempo, você vai colher todo o bem que você plantou, se você não desfalecer. Então a palavra hoje para você, não desfaleça, não canse de amar, não canse de perdoar, não canse de ir para a casa do Senhor, não canse de buscar a Deus, e não canse de fazer o bem. Por que cansa? Quando a gente não é, retribuído. Mas Deus fala, independente, se o bem está vindo de volta ou não, ele vai vir. Mas se você não está vendo ele ainda, e você só está vendo a tristeza, e está vendo aquelas atitudes de ingratidão, porque quando as pessoas, a gente faz o bem e a pessoa não retorna, isso chama-se ingratidão. E é ruim conviver com a ingratidão. Uma pessoa que não é grata por aquilo que você fez. Mas Deus está contabilizando o que você fez. Mesmo que aquela pessoa não esteja percebendo, Deus está. Deus percebe o que você tem feito. O perdão, o amor, a graça, a fidelidade, a consistência, a firmeza, a perseverança. Deus está vendo. E ele fala, a seu tempo, você vai colher tudo, vai voltar para você. Está entendendo? Mas o que é a palavra-chave aqui? Não vos canseis, olha aqui, não vos cansemos de fazer. Não canse. Então não pare. Continue. Amém? Uma outra coisa que nós não podemos fazer é parar de trabalhar para Jesus. Fazer a obra dele, o trabalho dele. E todo mundo tem um chamado. você tem um chamado para fazer algo para Deus. Deus te chamou não para ficar sentado de braços cruzados vendo a vida passar. Para você trabalhar e fazer algo para Deus. Aonde você estiver colocado. No teu trabalho, no teu oportunidade, no teu estudo, na tua casa, na tua vizinhança, na tua... Aonde você está. Deus quer que você faça algo para ele. Que você faça uma missão, uma obra, um trabalho. Todos nós temos na nossa igreja, a gente sempre fala, tem assim, tipo um alvo, cada crente é um ministro. E é verdade. Cada pessoa salva em Jesus é o ministro que leva a Jesus. Então você não pode cansar. Porque é árduo. Cansa. Cansa porque muitas vezes pessoas não querem te ouvir, pessoas não aceitam, pessoas, elas te... elas vão contra aquilo que você diz. e aí você quer parar. Mas aqui tem um versículo para você que está em 1 Coríntios capítulo 15 e é o versículo 58. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra de Deus, na obra do Senhor, no trabalho de Deus, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Você pode estar achando, olha, ninguém está vendo que eu estou fazendo isso. Estou aqui arrumando a igreja, limpando isso aqui, cuidando da casa do Senhor, cuidando aqui na escola dominical, estou aqui orando por vidas, ninguém está vendo, Deus está vendo. E é isso que conta, o mais importante, nas pessoas reconhecerem e verem. O mais importante é que Deus está vendo o que você está fazendo. Por isso ele fala, seja firme, constante, firmes e inabaláveis, não deixa nada te abalar. Ah, vou parar de fazer a obra, vou parar de trabalhar para Deus, vou parar de fazer isso porque falaram isso de mim, porque não me valorizaram, me disseram obrigado, você vai ter que ser mais forte, inabalável, firme, não pare, não desista, continue, fique lá onde Deus te colocou. Não saia desse lugar onde você está pensando, porque às vezes você quer sair, mas a gente não faz discípulo que pega a cruz de Jesus, porque Jesus fala, você quer ser o meu seguidor? Pega, toma a tua cruz e segue, tomar a nossa cruz é não fazer o que a gente quer fazer, é fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. Esse é o desejo de Deus que você persevere, continue, Deus está falando então para você, fique constante, firme, inabalável, sabe, e sempre abundante fazendo a obra de Deus, sempre fazendo coisas para Deus, porque sabendo que o teu trabalho, ele não é em vão para Deus. O teu trabalho não é em vão, Deus está vendo, Deus está contabilizando tudo, é isso mesmo, porque tem retorno lá dos céus, recompensa, galardão, ele está notando tudinho, você sabe que Deus até sabe quantas lágrimas você derrama, no odre dele, eles são colocados dentro de um jarrinho, Deus sabe quantas lágrimas você tem chorado por essa circunstância, ele sabe o teu trabalho que não é em vão, porque você deve então perseverar sabendo que o vosso trabalho não é em vão, amém? Vamos então anotar os versículos que nós falamos, nós falamos que nós não podemos parar de perdoar, nós temos que continuar, porque que a gente para às vezes? Porque a nossa memória nos acusa, traz coisas que nos ferem, a gente fica lembrando daquela dor, então, Isaías 43, 18 a 21, não vos lembreis das coisas passadas, é a palavra de Deus hoje para o teu coração, aí nós não podemos parar também de amar, segundo a Pedro, primeiro a Pedro, capítulo 4, versículo 8, não podemos parar de fazer o bem, Gálatas, capítulo 5, versículo 9, e nós não podemos parar de fazer a obra de Deus, primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 58, mas nós também não podemos parar de orar, temos que perseverar em oração, sempre perseverantes, orando, buscando em oração, tem um versículo aqui, que está em Romanos, no capítulo 12, e é o versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, mas na oração, sejais perseverantes, isso quer dizer, não pare, persevere, continue, por que nós falamos isso hoje, por que Deus está falando isso com você hoje? Por que? Quando a situação acontece, que você tem orado, mas aí você vê que não tem mudança, Deus está dizendo, persevere, quando você ainda não recebeu aquela promessa que Deus falou que você vai viver, você vai cumprir, Deus não falha, Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Ele vai cumprir, mas Deus tem um momento dele, porque Ele está preparando o teu coração também, o meu, para viver esse momento bom, o que adianta Ele dar um milagre se o meu coração não está pronto para viver o milagre, porque está despreparado, está cheio de rancor, está com umas teias de aranha, de falta de perdão, ressecado, ali, sabe, aquele coração totalmente assim, seco, porque não aceita, não releva, não perdoa, não está preparado, esse coração não está preparado para receber o milagre que Deus tem, por isso que Deus não responde ainda, porque está te preparando para você viver aquilo que Ele vai te dar, então a gente tem que continuar esperando, perseverando, persevere em oração, na oração, perseverantes, vou ler de novo, olha só, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, eu amo esse versículo, Romanos 12, versículo 12, então hoje nós não vamos parar de orar, mesmo que você não tenha visto a solução ainda, ela vai chegar, sabe por quê? Porque Deus já ouviu você orar, já ouviu a tua oração, e você pode continuar, uma vez eu escutei uma pessoa falar assim, e eu achei antibíblico o que essa pessoa falou, eu não vou expor essa pessoa, ela falou assim, olha, eu tenho esse costume de quando eu oro e dou para Deus, acabou, já dei, parei, não precisa orar mais não, Deus já te ouviu, sim, Deus já me ouviu, então o que eu faço com uma passagem como essa, que diz para me perseverar, para me continuar, com súplicas, pedindo, buscando, ora, eu não vou crer no que uma pessoa me disse, pediu uma vez, acabou, ou do que a Bíblia diz, continue, persevere, vai buscando, então eu vou ficar com a Bíblia, obrigada, vou ficar com o que a Bíblia me diz, e não com o que um pregador fala, que orou uma vez, se você orar mais, você está incomodando Deus, então o que a gente vai fazer com o capítulo de Lucas, também, parece que é Lucas 18, que fala daquela mulher, né, que ficava importunando o juiz, e o juiz não queria advogar a causa dela, né, queria dar a ela uma palavra, e ela ficava, até que ele falou, não aguento mais essa mulher, vou fazer, porque ela está, né, claro que Deus não faz assim com a gente, ah, não aguento mais, mas a moral da história é essa, se o juiz que é iníquo, ruim, porque tem juízes que não são, infelizmente, né, corretos, tem juízes que são iníquos, e a Bíblia fala, né, eu que estou falando, não é a Bíblia que está falando, a Bíblia fala, se aquele juiz que é iníquo, ruim, ouve aquela mulher e atende, muito mais o nosso Deus, que é bom, é um justo juiz, Ele vai ouvir você, quando você ora, Ele vai lhe responder, Ele vai estar sabendo, a tua, a tua causa, então você vai perseverar, então você pode pedir sim, não é essa teoria, de que pediu uma vez, parou, não, persevere em oração, Deus está te ouvindo, e Deus vai agir, no momento certo, porque Ele é Deus, Deus tem o tempo dEle, e o tempo dEle, não é o nosso, porque Ele diz que os caminhos dEle, não são os nossos caminhos, e os pensamentos dEle, não são os nossos pensamentos, porque os caminhos dEle, são maiores do que os nossos caminhos, e os pensamentos dEle, são maiores do que os nossos pensamentos, então o tempo dEle, também é melhor do que o nosso, amém? então vamos pensar nisso, vamos pensar no tempo de Deus, e nós não podemos, duas coisas fazer, não podemos parar e desistir, porque Deus não desiste de você, Ele não para de te amar, Ele não para de perdoar você, a última coisa que a gente não pode parar de fazer, é se arrepender, arrependimento é constante e diário, porque todo dia, a gente tem um espaço para a gente errar, a gente pecar, a gente transgredir, nós somos santos lutando contra o pecado, a luta contra o pecado, nunca cessa, nunca, até quando chegar no céu vai acabar, mas aqui, nós vamos lutar contra a inveja, contra maldades, contra a nossa carne, como muitas vezes a falta da verdade, com sentimentos de raiva, às vezes de querer ter um rancor, uma amargura, nós não podemos permitir que isso, contamine o nosso coração, a gente tem que sempre estar nos arrependendo, então nunca pare de arrepender, e de pedir perdão para Deus, todos os dias, é dia de arrependimento, todos os dias, é dia de buscar Deus, todos os dias, é dia de a gente continuar, ninguém vai desistir, ninguém vai parar, amém? Está aqui a palavra de Deus hoje para você, não pare, não desista, nós vamos agora para o nosso intervalo, vamos voltar orando com você, daqui a pouco mais, voltamos em oração. nós estamos de volta com você, nesse momento, nós vamos orar, orar significa também uma peleja, é uma guerra, você vai guerrear em oração, todos aqui são importantes, mas tem uma aqui que chamou muito a minha atenção, que é um jovenzinho, uma criança, um menino de nove anos, que há três dias ele não dorme, porque ele está sentindo uma opressão, e muito medo, isso é uma coisa maligna, nós vamos orar pelo Leonardo agora, perdão, o nome dele é João Yuri, nós vamos orar por essa criança, agora Graciene, ele é teu neto, o ideal também, o certo seria você levar ele para a casa do Senhor, na igreja, e você vai pedir para um pastor, orar sobre ele, e por mãos, com óleo, que a Bíblia fala, ungir, ungir com a criança, colocar ali, e colocar as mãos, e orar sobre ele, para repreender, esse espírito maligno, na autoridade, do nome de Jesus, para que o João Yuri, seja nesta hora, liberto na autoridade, do nome de Jesus, a poder no sangue de Jesus, e se você Graciene, conhece Jesus, e sabe que Jesus é Deus, e tem poder no sangue dele, e você tem boca, você vai clamar, na autoridade do nome de Jesus, você vai repreender esse espírito, mas não é do teu nome, e nem nome de nenhum pastor de ninguém, não é nome de Jesus, você vai falar, em nome de Jesus, saia todo o espírito de medo, todo o espírito de terror, de opressão, na vida do meu neto, João Yuri, na autoridade, do nome de Jesus, clame o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, tem poder, aquele sangue derramado, é o sangue, mais puro, mais nobre, mais poderoso, sobre toda a face, do universo, nem da terra, de tudo, é o sangue de Jesus, tem poder, então você vai orar, mas você não vai ficar sozinha, vendo teu netinho assim, não, você vai falar com os pais, você mesma, levar ele para a casa do Senhor, e você vai tomar uma providência, porque a gente não pode ficar assim, desta maneira, a gente vai orar aqui agora também, por ele, em nome de Jesus, juntamente com os outros pedidos, que são da Iraides, vamos orar pela tua causa, do INSS, pela causa da Francisca, seu filho, Paulo Henrique, que está preso, vamos orar pelo João, que está com depressão, acho que as pessoas vão matar ele, vamos orar por ele também, para a irmã Raimundo, o irmão Raimundo, que precisa de uma porta de emprego, saúde da Filomena, libertação da sua família, a saúde também, da Leda Santos, Rita, pela família, mas a gente vai aqui, dar essa atenção especial hoje, a essa criança, Pai, em nome de Jesus, e na autoridade, do nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, liberta agora, Senhor, em nome de Jesus, o João Yuri, Senhor, eu não sei quem ele é, mas tu sabes, eu não sei onde ele está, mas tu sabes, tu tens visto, Pai, o sofrimento desta criança, Pai, a tua palavra declara, que para isto, se manifestou, o Filho de Deus, para desfazer, destruir, as obras do diabo, destrói agora, uma por uma, Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, cada obra que o inimigo, tem feito na mente, no coração, desta criança, toda obra, seja desfeita agora, em nome de Jesus, liberta agora, Senhor João Yuri, para a glória do teu nome, olha na causa da Nazaré, a causa da tua filha, da Irade, Senhor, da Francisca, Pai, da Rafaela, da Rita, da Filomena Barros, Senhor, da Leda Santos, Pai, da Graciene, nós oramos e pedimos, na autoridade, do nome de Jesus, amém, amém, e amém, Deus é fiel, amém, fique na paz, dele, e se, ele quiser, a gente está de volta, com você, para mais um programa, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe,